Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição Jogos de celular com qualidade, aqui E aí galera do canal do Opinião do Sidão Sejam bem-vindos a mais uma opinião curta e grossa E hoje o assunto que eu vou comentar com vocês é sobre lançamentos com problemas Lançamentos problemáticos de jogos Pra quem não sabe esse quadro eu comento algum assunto polêmico que vocês me sugerem Falando minhas opiniões sobre ele, sem papas na língua né, opiniões curta e grossa, tá bom? Então antes de começar o vídeo eu já peço pra você deixar o seu gostei, favorito, compartilhe Pra dar mais força pro canal, porque fazer vídeos é complicado, dá muito trabalho, é muita edição E ainda mais pôr a minha cara a tapa aqui pra dar opiniões curta e grossa sobre assuntos Realmente é ter muita coragem, porque hoje em dia dá opinião na internet, é motivo pra você ser banalizado, hateado e tudo mais Então vamos lá falar o que eu acho sobre lançamentos problemáticos nos jogos Bom, um exemplo que nós temos esse ano com certeza é o nosso querido jogo do Batemão Não é verdade? O lançamento dele, pelo menos pra versão de PC, foi um fiasco total O jogo veio cheio de problemas, bugs, quedas de FPS, crashes, o jogo parar e ser fechado sozinho No meio do seu gameplay, fazendo você perder o seu save Teve altos e inúmeros complicações quando o game foi lançado na sua versão de PC Foi tão feia coisa que o game foi retirado da Steam pela própria Warner E tomara, acredito, tomara esse vídeo bem antes do jogo voltar Mas ele já deve ter voltado ao ponto que eu gravei esse vídeo pra Steam Ou ainda nem sequer voltou, né? Mas a Warner prometeu que ia consertar o jogo e botar ele de volta na Steam à venda Outros jogos que tiveram lançamentos completamente problemáticos Ano passado foi Assassin's Creed Unity Que o jogo veio um dado de bugs em tudo quanto é plataforma Com quedas bruscas de FPS Com crashes também, tanto no PC, tanto no console Várias vezes o meu Xbox One travou por completo Por causa de Assassin's Creed Unity E isso nunca aconteceu com nenhum outro jogo Então o lançamento do jogo foi completamente um fiasco Só que o pior de tudo isso é que sim, nós podemos esperar por mais lançamentos problemáticos como esses Por que se dão? Simplesmente porque hoje em dia os jogos demandam muita grana pra serem feitos Muita dedicação, né? Muito investimento E adiar um lançamento já confirmado dá um prejuízo danado pras empresas Embora seja a melhor coisa a se fazer pro jogo não sair com problemas Mas elas acabam preferindo lançar os games cheios de problemas, bugs e o que for Pra não perder o investimento que eles estão fazendo A única questão aqui é que o seguinte O jogo até pode ser lançado com problemas Bugs que podem ser engraçados Uma quedinha de FPS ou outra Tudo bem O que não pode acontecer é do game ser lançado injogável Isso sim é um pecado O game que buga toda hora, que corrompe save Que fica caindo, fechando o jogo sozinho Isso não pode acontecer Porque isso você não tá lançando um jogo Você tá lançando um problema Nós brasileiros, por exemplo, estamos pagando 250 pau por um problema Mesmo que patches e atualizações corrijam Como aconteceu com Assassin's Creed Unity Que depois de umas 5 atualizações em vários meses Agora ele tá jogável, pelo menos na campanha Porque o multiplayer ainda tá um fiasco Mas isso simplesmente é uma questão de respeito ao consumidor E também do jogo ser aprovado pelos testers Pela qualidade Peraí, quality assurance? Como é que fala? Pelo teste de qualidade Porque quase vocês não saibam Todo jogo antes de ser lançado Meses antes de ser lançado até Passam por vários testes de qualidade Existem game testes Existem agências que contratam profissionais Pra testar os jogos E dar seus relatórios E a partir de todos esses relatórios juntos O jogo vai ser vetado Se pode ser lançado dessa maneira ou não Ou pelo menos, se eu não me engano Eles avisam as empresas Se o jogo tá pronto pra ser lançado Se o jogo não tá Lança ou não lança, certo? Existem testes de qualidade E o que me parece é que não estão existindo mais Parece que não estão mais fazendo testes de qualidade Pros jogos serem lançados Pra saírem fiascos como Batman pra PC E Assassin's Creed Unity Então a minha opinião sobre jogos Com lançamentos problemáticos É que isso é simplesmente inaceitável Que nós, consumidores, não podemos aceitar isso E a minha prevenção pra isso É simplesmente a de você não fazer pré-venda de um jogo Não se precipitar E esperar pra ver se ele vai sair todo bonitinho Ou um fiasco total Porque hoje em dia, infelizmente Não se dá pra confiar em quase nenhuma Em quase nenhuma produtora Quando o assunto é qualidade no lançamento O jogo pode ser bom, ser sensacional Os gráficos lindos Tudo bem, isso é questão de jogo Agora, de funcionamento, galera É outra questão E isso realmente tá complicado hoje em dia The Witcher Ainda bem que a CD Project Red É uma empresa firme Uma empresa que pensa bem antes de fazer as coisas Que pensa no consumidor E adiaram o Witcher Pelo menos umas duas vezes antes de ser lançado E ele foi lançado com pouquíssimos problemas Ainda bem Falam que o maior problema de The Witcher É alguns bugs E isso é justificável pelo tamanho do jogo E não atrapalha em nada a experiência Ainda bem Mas, pra mim, jogos com lançamento problemático É uma situação inaceitável Quero saber a opinião de vocês também O que vocês acham E quero que vocês também citem outros jogos Que tiveram lançamentos problemáticos Que eu talvez tenha esquecido de mencionar aqui Mas, principalmente, quero saber a opinião de vocês Sobre isso Vocês fazem pré-venda? Vocês confiam que o jogo vai sair tudo bem? E se o jogo sai todo zoado? Você tem paciência de esperar patches e correções e atualizações? O que você acha sobre jogos com lançamento problemático? Você aceita ou não aceita nem um pouquinho assim como eu? Hoje, no Globo Repórter Comente aí na aula dos comentários Então não deixe de dar aquele gostei no vídeo Favorito Compartilhe Se inscrever no canal Pra acompanhar mais opiniões minhas Do Sidão Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi a opinião do Sidão Você gosta de filmes? Não Você gosta de jogos? Não Você gosta de animações? Não Então mete o pé Porque tem gente que gosta e precisa conhecer o canal do TM Produções Onde a gente fala de tudo isso com um pouco de humor Vai lá